O novo apartamento dos Maltês está integrado no projeto da Quinta da Trindade, um condomínio fechado com jardim privativo e este parque infantil que fez as delícias dos netos da Casemira. Chegou a hora desta família de Montemoro Novo conhecer a nova casa. Vamos lá. Ora, aqui estamos. Estão a ver a Quinta da Trindade. 5B é aqui que vai morar a família Maltês. Sim. E então? Falei agora assim. Tem marboletas no estômago? Sim. Charocos? Não. Charocos não. Acho que não. Se calhar é fome. Se calhar é fome. Sim, natural. Sim. Então pronto. Olha, eu vou lhe dizer. Nós preparamos mais um miminho para vocês. Ou seja, achámos que dar uma casa é fantástico. Mas dar uma casa vazia parecia assim um pouco chinho, não é? Ui! Então, mobilámos a casa toda. Está tudo preparado para vocês. Está tudo preparadinho. Espero. O que é que vocês acham? Acham bem? Ai, acho! Estou muito contente com isso. Ah, então vamos lá. Pronto. Então este é o momento. A Casemira ganhou a casa. Estou-lhe a dar. Estamos aqui. Agarre bem, Casemira. Agarre bem. E agora faz favor, abra. Abra, Casemira, então. Agora aqui. Ai, valha-me Deus. Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá então a espreitar. Ora, aqui estamos nós. Entre lá, Casemira. É o seu quarto. Pronto. O que é que lhe parece? Alinho. Francisco, o tempo de importância. É muito boa. Ah, quer experimentar Francisco? Tente-se lá. É já? É já. Olha, está boa, está boa. Está boa? Então diga lá. O que é que lhe parece? Olha, estava bem... Alho, calhar bem dormir o resto das meias da tarde aqui. Vou deixar aqui a tomar conta da casa. Sim, senhora do Brasil. Minha menina, vamos agora as mãos. Estão descansadas. Vamos então à casa de bem. Olha, também está tudo aqui de baixo. Tudo pronto. Pode entrar. Já tem. Já tem. Sabonete, as belinhas, a toalha. Gostas da casa dos avós? Gosto. Muito importante. Família malteja, muito importante para vos dar. Estão aqui estas caixinhas. Têm os comandos, as coisas que são necessárias. O comando da garagem, a porta da garagem, enfim, tudo o que tem a ver com alarmes, enfim, instruções para vocês depois poderem assimilar tudo o que aqui está e poderem usar a casa da forma como entenderem. Está aqui tudo. A Quinta da Trindade é o kit que é entregue na altura. Estão a ver? Estão aqui as coisas para os automóveis. Portanto, quero desejar-vos, vamos virar-nos ali lá para casa, aqui com a minha heroína de hoje, que é a Casemira. Gostaram? Gostámos. Gostámos muito. É? Muito, muito, muito. Então, está aprovado? Sim. Está aprovado? E tu, Sia? Sim. Sim. Ora, o Francisco aprovou tudo e até já. Aliás, ele é o que vai mais à frente, porque já testou a cama. Já, está muito boa. Portanto, queríamos desejar-vos muita saúde, dar-vos os parabéns, porque... Que, entre tantos, foram milhares, Casemira, milhares de pessoas que se habilitaram a esta casa, foi logo uma família que nunca tinha tido uma casa própria, que a ganhou. E fico muito, muito contente disso. Nós também. Nós também.